A informação é assustadora, envolvendo suicídio, envolvendo depressão, mas eu, você, nós podemos ajudar as pessoas que passam por esse momento. Acompanhe essa reportagem comigo. Cristiane e a sócia Thais comemoram o sucesso do estúdio de noivas que montaram em Aparecida de Goiânia. Thais cuida da maquiagem das noivas, enquanto Cristiane se dedica aos penteados. É tanto trabalho que já está faltando espaço na agenda para atender todas as noivas que procuram o estúdio. Se preparando para o tão esperado dia, Lohane conta que conheceu o trabalho da dupla através das redes sociais. E não foi só os penteados da Cristiane que encantaram a Lohane. Gente, ela é muito engraçada. Vocês têm que acompanhar ela no Instagram. Ela é muito alto astral. Tem vezes que a gente está lá desanimada, está num dia estressante, a gente olha as stories dela, a gente já, ela consegue facilmente arrancar um sorriso da gente. É natural dela. Ela é muito alto astral. Todo mundo que vê, solta risada que eu mostro as stories dela. É muito bom. Você viu a responsabilidade que você tem, né? Bem, eu sempre vejo. Eu sempre falo para Thais que quando eu fui casar, o meu sonho não foi do jeito que eu queria. Então, quando as noivas vêm aqui, eu faço como se fosse para mim. Eu não quero que elas passam nenhuma frustração que eu passei. Então, eu e a Thais faz tudo para realizar o sonho delas, sabe? Que quando eu realizo e nós realizamos o sonho delas, é como se nós conseguimos conquistar aquilo que a gente nunca teve, sabe? Mas espera aí, ela falou aqui de um lado seu que talvez você nem saiba a importância que você tem na vida das pessoas que te seguem na internet. Para falar a verdade, ultimamente muita gente manda mensagem e fala assim, Cris, a sua alegria hoje me trouxe alegria. Hoje eu estava triste, você me trouxe alegria. Só que eu não tenho essa noção disso. Agora a gente ouvindo pessoalmente, assim, é bem emocionante, né? Eu não fico meio sem palavras. Emocionada com as declarações da cliente, Cristiane conta que nem sempre foi assim. Feliz e disposta a transformar a vida das pessoas. Trabalhar com penteados foi o caminho que ela encontrou para enfrentar a depressão que quase acabou com a vida dela. Convivendo com noivas na empresa de eventos da família, Cristiane decidiu que iria se dedicar a fazer penteados. Mas em 2017, durante uma viagem de férias com a família, ela sofreu um acidente. Fraturou o tornozelo, passou por duas cirurgias que deixaram marcas do corpo e afetaram o emocional. Sem conseguir andar, Cristiane diz que mergulhou numa profunda depressão. Para ela, a vida parecia ter perdido o sentido. Parecia ser o fim. Eu bloqueei a minha vida. Então eu não falava com ninguém, eu desligava o celular, eu desligava, se o povo ligava eu tirava a ligação. Não tinha contato com o WhatsApp, não queria que ninguém viesse me ver. Se as pessoas queriam me visitar, eu não aceitava a visita, mas eu não sabia que eu estava fazendo isso. Não tinha consciência. E os filhos? Não tinha convívio com eles mais. Assim, eles vinham até mim, mas eu não falava. Você não reagia mais diante deles? Não reagia. Eu ficava dentro do quarto fechado, eu não tinha aquela reação. Casos como o da Cristiane são mais comuns do que se imagina. E se não tratada, a depressão pode piorar a ponto de se pensar em tirar a própria vida. E esse é um problema mundial, que precisa ser encarado por todos. Depressão é diferente da tristeza do cotidiano. Depressão, Loares, é uma doença como qualquer outra, uma doença crônica. Uma doença que produz uma alteração do neurofuncionamento cerebral, que possui etiologias das mais variadas. Tem vários gatilhos que podem levar ao estado depressivo. E uma depressão que tem um impacto muito grande economicamente, socialmente, no trabalho. Depressão é uma doença que precisa ser encarada de forma rápida, efetiva e tratada de forma adequada, para que o paciente possa recuperar todas as suas habilidades que foram perdidas nesse processo de doença. Agora, como diferenciar uma depressão de uma tristeza ou um comportamento esporádico? Tristeza é um sentimento normal. Todos nós sentimos tristeza. Você sente tristeza, eu sinto tristeza. Quem nunca perdeu um ente querido, viveu um processo de luto, uma tristeza, né? Mas quando esse estado de tristeza, ele permanece, ele perpetua, principalmente por mais de 15 a 20 dias, de forma contínua, e começa a atrapalhar o comportamento do indivíduo, aí nós estamos de frente de um quadro de depressão. A depressão é caracterizada por um estado melancólico, em que a pessoa perde o prazer de vivenciar aquilo que antes era prazeroso. Considerado o mal do século, a depressão atinge pessoas de todas as idades, mas tem uma prevalência e requer atenção maior entre os 15 e 35 anos. Atinge homens e mulheres. O maior desafio é o momento certo de buscar ajuda, principalmente com o profissional da psiquiatria. Por preconceito ou falta de informação, muitas pessoas que enfrentam a depressão demoram muito para buscar ajuda. Dr. Danilo, que é psiquiatra e psicoterapeuta, estava explicando pra gente a importância das pessoas que convivem com alguém que tem depressão, de ter aquele olhar externo. Isso porque a pessoa que está com depressão, nem sempre ela consegue perceber que precisa de ajuda. Perda de interesse, falta de prazer nas atividades cotidianas, alterações de aspectos fisiológicos, como alteração do apetite, alteração do sono, são sinais de alerta que precisam ser observados de forma rápida e eficiente. Uma outra informação que o Dr. Danilo estava passando pra gente é que no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. E em praticamente todos os casos, a depressão aparece como causa ou em algum momento ali da vida da pessoa. Isso mesmo. Quase um milhão de casos de suicídio no mundo, isso um suicídio a cada 40 segundos. Todos os suicídios têm como causas transtornos mentais e a depressão é a principal delas. Todos os suicídios, 100% deles, poderiam ter sido evitados se essa pessoa que optou por retirar a própria vida tivesse sido levada a um profissional de saúde adequado e feito um tratamento rápido e eficiente. Então, na verdade, a pessoa que convive com alguém com depressão tem um papel fundamental nesse processo. Isso é o principal, o Luarice. Quem está do lado de uma pessoa, que percebe que ela está perdendo interesse pela vida, está diminuindo o seu campo vivencial, está tendendo ao isolamento, tristeza, não espere. Pegue essa pessoa e leva um profissional habilitado. O marido da Cristiane foi quem percebeu que ela precisava de ajuda. Advogado e servidor público, Pedro afirma que Cristiane só ficava trancada no quarto. Se isolou da família. Não dava atenção nem para os filhos. Piorava a cada dia. Preocupado e sem saída, Pedro decidiu reunir a família para tentar ajudar Cristiane. Chamei ela para conversar juntamente com a família. Falei, olha, não está certo. Você ficar desse jeito, você vai ficar pior. Você está adoecendo, você não está percebendo que você está cada vez mais, digamos assim, entrando para dentro do buraco. Você está ficando, você está se isolando e vamos tentar sair para fora, vamos tentar enxergar outras possibilidades. A vida não acabou. Você tem uma vida toda pela frente. Diante da família, Cristiane diz que teve uma crise de choro e não aceitava o fato de estar deprimida e distante de todos. Falei, criando aquele avançamento que eu não estava sabendo o que estava acontecendo. Não via, não via. E para mim, depressão, igual eu falei, depressão, a pessoa era histérica, a pessoa desejava morrer. Então nunca passou na minha cabeça. Eu tinha uma paz muito grande dentro de mim. Com o apoio da família e do marido, Cristiane decidiu reagir. Não é fácil, mas aos poucos entendeu que não estava bem e precisava de ajuda. Eu estava até disposto a fazer um certo investimento, né, que eu tinha um veículo que eu ia vender, né, que a gente não estava utilizando. Eu ia comprar um terreno e decidi, e conversei com ela, né, perguntei, você não tem interesse de fazer um curso, alguma coisa, para que você possa, né, enxergar uma outra possibilidade na vida, né, alguma coisa. Ela falou, eu tenho vontade, só que só se for de cabeleireira, que eu sempre tive vontade de trabalhar com penteados. Falei, então vamos fazer o seguinte, em vez da gente fazer esse investimento nesse terreno, a gente faz esse investimento na sua formação profissional. E assim foi feito. Aí ela foi matriculada no curso profissionalizante e ela se encontrou nesse curso. Eu amo penteado, então eu vou. Só que eu estava com o emocional abalado, eu estava lutando contra alguma coisa e eu não acreditava em mim. Eu nunca tinha feito curso de penteado, entende? Tudo era criado da minha cabeça. Aí você decidiu ir atrás. Sim, e já tinha uns sete anos que eu não fazia um penteado na minha vida. E eu entrei no Senac. Quando eu entrei no Senac, o professor Eliseu Fernandes foi um anjo que Deus colocou na minha vida. Ele virava para mim e falava assim, Cris, você tem um potencial que você não enxerga, mas eu vou te ajudar a se enxergar. Ele falou assim, eu vou te ajudar a se enxergar. Ele falou assim, eu te enxergo e você ainda dando aula de penteado. Eu falava desse jeito, sabe? Acredita em você, Cris, você consegue. Enquanto enfrentava a depressão, fazendo cursos e montando o estúdio para noivas, Cristiane conheceu a Thaís, que assim como ela, também enfrentava a depressão. A maquiadora diz que não conseguia mais sair de casa e acabou se isolando. Uma proposta feita pela Cristiane resgatou a Thaís da situação que ela estava. Eu me sentia muito triste, muito só mesmo. E através que a Cris pegou e me convidou para vir trabalhar com ela, isso foi tipo assim, ela me puxou. E resgatou? Resgatou mesmo, de verdade. Isso trouxe bastante alegria e hoje eu sou, nossa, eu sou uma pessoa totalmente diferente, porque eu sou uma pessoa bem tímida mesmo. E ela, com essa alegria dela, ela até fez com que eu me soltasse mais, até na minha profissão. Isso me ajudou muito mesmo, de verdade. Só que nem todos conseguem lidar com a depressão sem ajuda médica. A cultura machista e o preconceito atrapalham o diagnóstico precoce da doença. A questão do ego do homem, o machismo, atrapalha muito o homem ao acesso à saúde. A depressão não escolhe sexo. Ela atinge tanto o homem quanto a mulher. Mas o homem, por questões ideológicas, ele procura menos o tratamento. O que não deveria ser feito, né? Deveria ser um acesso igualitário e um tratamento para todos. Então você, homem, se está sofrendo, fale, fale para todo mundo, fale para alguém que está sofrendo, não tenha vergonha, você também precisa de ajuda. Tainá, que é bancária, e a amiga dela, a Jéssica, que trabalha com estética, também venceram a luta contra a depressão. Tainá tinha sete anos quando foi vítima de abuso sexual. Cresceu convivendo com bullying e os traumas causados pela separação dos pais. O mundo parecia estar contra ela. Eu não conseguia enxergar a saída. Eu achava que não tinha mais jeito, que eu não tinha como resolver aqueles problemas. E não conseguia pedir ajuda. Eu não confiava em ninguém para pedir ajuda. Eu achava que eu tinha que resolver, mas eu não estava conseguindo resolver. Quer dizer, para você, ninguém tinha condições de estender as mãos para você. Exatamente. E aí, ia só aumentando e foi virando realmente uma panela de pressão. Exatamente. Tainá conta que a depressão piorou quando ela terminou um relacionamento. Foi quando se sentiu ainda mais rejeitada. Quando eu fui rejeitada, então, nesse momento, foi um momento em que realmente eu explodi, em que eu me tranquei, em que a tristeza que já havia, ela aumentou. Eu perdi a perspectiva de vida, eu não tinha mais vontade de fazer nada. Se isolou? Eu me isolei. Não tinha mais vontade de nem fazer as atividades do cotidiano. Eu não tinha mais vontade, né? Comer, para mim, era muito difícil. Não tinha vontade de falar com as pessoas. Com as pessoas da minha família, eu falava o necessário. Os amigos? Os amigos, eu me afastei deles. Jéssica também foi abusada quando era criança. Cresceu isolada e solitária. Na adolescência, ela teve contato com drogas, bebidas alcoólicas e buscava nos relacionamentos a saída para os problemas emocionais. A solidão, a angústia e a tristeza profunda fizeram Jéssica pensar em suicídio. Era constante já. E eram os pensamentos tão fortes, negativos, que, por exemplo, que para mim não teria mais jeito, que ninguém gostava de mim. Era uma dor que eu não conseguia entender, não conseguia expressar o que era. Era uma solidão, assim, você entende? E nisso, quando eu vivia trancada dentro do quarto, era no escuro, eu vivia chorando. Jéssica e Tainá se conheceram no Projeto Help. Criado pela Igreja Universal. O projeto oferece ajuda e trabalha na prevenção a problemas como depressão, síndrome do pânico, transtornos de ansiedade e ajuda a evitar suicídios. Do Projeto Help, Jéssica e Tainá perceberam que não estavam sozinhas e aceitaram a ajuda. A luz surgiu, né, quando eu encontrei o Projeto Help. O Projeto Help veio através de uma voluntária. Aí essa conhecida minha falou comigo, porque percebeu que eu não estava bem. Percebeu. Nos últimos momentos, né, que eu estava nesse período, começou a ficar perceptível. Então, percebeu que eu não estava bem. Porque eu estava calada, estava me afastando de todo mundo. Então, foi o momento em que me apresentou esse projeto. E no momento em que me apresentou esse projeto, foi que eu entendi que eu tinha problema. Que eu tinha, que realmente aquele problema era uma depressão. Que tudo que eu estava passando ali era fruto de muitas coisas que eu vivi lá atrás, lá no passado. Um dia, através do Projeto Help, eu conheci uma pessoa, né, que pôde me ajudar, né. Ali, e é tão assim, a gente tem que, o primeiro passo que eu vi, foi confiar. Porque me admirou tanto ali naquela pessoa, que eu vi um brilho diferente, né. Eu falei assim, meu Deus, ela contando a história dela, uma história que se identificou com a minha. Traumas na infância, abuso. E eu comecei a usar inteligência. Eu falei assim, se ela conseguiu, eu creio que eu posso conseguir também, né. A experiência no projeto foi tão positiva, que Tainá e Jéssica se tornaram voluntárias. E estão ajudando outros jovens a encarar os problemas emocionais. Hoje, quando eu vou ajudar uma pessoa, uma jovem, né, principalmente mulher, que passou por uma situação como essa, ela fala, como que você fala com sorriso nos lábios, né. Porque eu tenho ódio, se eu pudesse, eu matava a pessoa. Eu falei assim, não, o primeiro passo que eu entendi quando a pessoa me ajudou, é que eu tinha que me perdoar primeiramente, que eu não era culpada, né. E perdoar a pessoa. Hoje eu perdoei, hoje é leve, sabe. Eu não tenho traumas, hoje eu não preciso de drogas, hoje eu sou feliz, sabe. Hoje, pra mim, eu só quero viver. Esse é o sentido da minha vida. A minha alegria é ajudar quem um dia, né, está hoje no lugar em que eu estive. Né, que está triste, que está com depressão, que não vê perspectiva de vida como um dia eu não via. E que acha que não tem com quem contar. Então, não desista, busque ajuda. Psiquiatra Danilo de Melo deixa um recado pra você que sofre com problemas emocionais. Quero falar pra você, se você está sofrendo, sente que não está bem, sofre angústias, alterou seus pensamentos, percebe que não está bem, não tenha medo, procure ajuda. E o mais importante é falar. Fale pra alguém, fale pra qualquer pessoa, fale que não está bem, não está bem e procurar ajuda. Esse é o caminho pra sua recuperação. Cristiane, que teve ajuda para encarar a depressão, reforça o papel da família e dos amigos para ajudar quem está mergulhado nos problemas emocionais. Pra você entender, enxergar que você precisava de ajuda, foi preciso esse choque da família. Foi. Porque eu não sabia nem que estava acontecendo isso comigo. Eu não tinha noção do que estava acontecendo comigo. Então, o que você fez pra levantar a cabeça? Então, nesse dia que eu olhei no espelho e vi realmente que eu tinha detonado e eu não sabia como que eu cheguei naquilo. E aí eu vi que realmente eu estava com depressão e eu não aceitei ela. Eu falei, eu não aceito ela. Eu sou contra você e eu vou lutar contra você. Então, o choque da sua família serviu de combustível pra você enfrentar? Foi um combustível. Foi uma fúria dentro de mim tão grande, sabe? Eu fiquei assim tão furiosa, sabe? Eu fiquei tão indignada que eu falei, eu vou lutar contra você. Nós dois vamos me engorriendo, porque eu não vou te aceitar. A gente precisa falar sobre isso, né, Taironi? Tá todo mundo num momento como esse, passando por dificuldade. Às vezes, eu falo isso assim, eu até me emociono, porque eu só descobri que eu também passava por uma situação como essa quando eu cheguei realmente no limite que eu não me suportava mais. E quando eu busquei ajuda com o psiquiatra, a doutora Delman, que é a pessoa que tem eterna gratidão, a Joana, terapeuta também. Joana, um beijo pra você. Foi quando eu precisei me aceitar, que eu não era o super-herói que eu imaginava, que eu não era o super-homem que eu imaginava, que eu era capaz de chorar, eu era capaz de pedir ajuda e eu era capaz de falar com as pessoas. Hoje, quem convive comigo é perceptível a minha mudança. Não só eu admitir a minha mudança, como também as pessoas que convivem comigo. Sou uma outra pessoa. Admitir que tem depressão não é vergonha, não é mal pra ninguém. Nós precisamos falar. E você, amigo, você, parente, percebeu que aquela pessoa que convive com você se afastou, não frequenta mais as festas, tá triste, isolada, chora muito, come demais ou come de menos, passou por uma mudança de comportamento, ofereça ajuda. Você pode resgatar uma pessoa querida e evitar, inclusive, o suicídio. Lembrando, gente, a cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo. E eu, você, nós podemos ajudar essas pessoas. Você que passa por uma situação como essa, vai lá nas minhas redes sociais, lá no Instagram, me segue lá. Eu quero bater um papo com você, quero ver de que forma. Manda mensagem no meu direct. Eu não vou expor você, mas eu quero conversar com você. Porque da mesma maneira que eu tive muita dificuldade de conversar com as pessoas sobre depressão, eu quero ser o seu amigo, né? Vai lá no Aloares Ferreira, oficial, né? Me segue, vai lá no direct, eu não vou te expor, mas eu quero te ajudar a encontrar caminhos. Porque é triste. Porque às vezes, Tarone, sabe o que me passava pela minha cabeça no momento que eu pedi ajuda? Eu vou ficar na frente de um piscueta, eu vou falar o que pra ele? Como é que eu vou explicar aquela dor, aquela angústia que eu tava sentindo? Porque se você tá com um corte, uma dor, uma queimadura, você mostra para o médico. E aquilo que tá dentro do seu coração? Tá no seu peito? Eu não imaginava como que eu falaria isso para os médicos. Busque ajuda, amigo. Busque ajuda. Tem saída. Vai lá no Aloares Ferreira, no meu Instagram. Me chama lá no direct, né? Posso demorar um pouquinho, mas eu vou conversar com você. Pra você que passa por uma situação como essa, é preciso ter ajuda, é preciso ter saída.